Mais uma mulher abriu os olhos em relação à Igreja Universal. Meu nome é Robert Sinistro do canal Máscara da Verdade, sejam todos vocês bem-vindos ao meu canal. No assunto de toda semana eu irei abordar apenas a verdade e eu espero que vocês estejam preparados para isso. Curta e compartilhe o meu canal, inscreva-se e ative os sininhos para a notificação e não se esqueça de dar o seu like. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom galera, a Igreja Universal tem enganado muitas pessoas, porém existem algumas pessoas que têm aberto os olhos em relação a esse sistema religioso fraudulento. Uma mulher dá relatos sobre alguns valores que ela perdeu e ela abriu os olhos em relação à Igreja Universal. Vamos ouvir o áudio relato. Eu sou Andréia de Cuiabá, Mato Grosso. É com muito prazer que eu venho fazer esse relato. Agradeço a Deus primeiramente por ter aberto meus olhos e me tirado daquele lugar. E agradeço a vocês também por estar fazendo essas denúncias, ajudando as pessoas. Tem muitas pessoas que o Espírito Santo já está despertando, vai mostrando algumas coisas e aí elas ouvem esses relatos, elas veem esses vídeos e aí desperta mais rápido, abre mais ainda a visão. Eu conheci a Universal, eu tinha 18 anos, eu fiquei uns 20 anos lá. Hoje eu estou com 41. Então, muita ilusão, sabe? Eu não lia a Bíblia, tinha preguiça e eles pregam muito assim, pelo menos na minha época pregavam. Depois eu não ouvi muito mais sobre isso, que Satanás conhece a Bíblia e ele não deixa de ser Satanás. Então, não precisa a gente ficar estudando a Bíblia, porque tem muitos teólogos que conhecem muito bem a palavra e não tem espiritualidade, não tem autoridade de Deus e Deus não é com eles. Que a gente não tem que ficar se preocupando em ler a Bíblia, a gente só tem que obedecer, sacrificar e não ficar questionando. E eu ficava nessa ilusão, já tinha preguiça de ler, então eu não lia e acreditava. Pensava, o pastor lê por mim, ele é pastor, ele tem que ler, então eu não lia. E fiquei muitos anos ali, fazendo votos, fazendo fogueira santa e tentando me libertar e não conseguia me libertar. Tudo que eu queria era me libertar. Uma igreja que a pessoa manifesta, 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 mas não liberta. A pessoa quer, porque quando a pessoa quer se libertar, Jesus liberta. Mas lá não, a pessoa quer e ela não consegue. E eu fiquei muitos anos, muitos anos, aí acabei conhecendo outras igrejas, acabei ouvindo a palavra, pregação de outras igrejas e eu senti essa diferença, né? Senti muito essa diferença de que outras igrejas pregam a palavra. Embora que você pode até ouvir algumas heresias em outras igrejas, mas não é como a Universal. A Universal é a pior de todas. Aí eu resolvi, de tanto o Espírito Santo me incomodar, me cobrar, eu fui ler a Bíblia. Fui ler a Bíblia inteira. E ali eu vi muitas coisas que não tem nada a ver que eles ensinam na Universal. Lá eles são contra a revelação, são contra a profecia, mas Deus usava os profetas. Você vê na Bíblia quanto Deus usava os profetas, sabe? Você vê até, aí eles falam, ah, mas é coisa do Antigo Testamento, é coisa da Antiga Aliança e tal. Engraçado, né? Mas pra fazer Fogueira Santa eles usam o Antigo Testamento, né? Eles não usam a Nova Aliança. Então, quer dizer, eles vão... Eles vão mudando conforme a necessidade deles. Mas você vê que o apóstolo, você vê que João na ilha de Pátimos, ele teve a visão do Apocalipse. E é lá no Apocalipse, né? No Novo Testamento. Saulo, quando ele teve a visão, ele caiu, ele caiu. Então, assim, teve a manifestação de anjos, a aparição de anjos. Então, você vê que não é coisa só do Antigo Testamento. E na Bíblia fala que Deus não muda. E se Deus não muda, ele ainda pode operar milagres, ele ainda pode usar seus profetas, usar a boca dos profetas, ele ainda pode revelar, ele ainda pode falar através de sonhos, de salmo, eles criticam, no Universal, eles criticam louvor. Só que salmos é um livro de louvor, de cânticos, né? Até o salmo 150 fala muito de louvor. Então, louvor não é emoção. Quando a gente louva de coração, adorando a Deus, Deus se agrada, Deus recebe o nosso louvor, a nossa adoração. E eles criticam, ah, louvor é emoção. O negócio é envelope, envelope, envelope. E aí, eu não consegui, né? Acabei saindo de lá, mas depois, com o tempo, eu acabei voltando. Acabei voltando. Porque tem igrejas aí também que tem umas doutrinas bem radicais, que é difícil a gente aguentar. Eu quero Jesus na minha vida, eu quero Deus. Não quero fanatismo mais, porque quando eu cheguei no Universal, eu fiquei muito fanática. Mas, graças a Deus, Deus foi me libertando, mudando a minha mente. Fui lendo a palavra e fui vendo que não é daquele modo. Só que aí eu voltei e fui evangelizar, porque em outras igrejas, Deus usou vasos para falar que Deus tinha uma obra na minha vida, que eu tinha que fazer a obra de Deus, que eu era escolhida. E eu voltei para o Universal e falei, eu vou evangelizar. Comecei até a fazer aquele curso para ser obreira, mas aí eu não conseguia mais concordar. Uma, porque eu já tinha conhecido outros ministérios. Já tinha sentido a presença de Deus em outros lugares. Já tinha visto a pregação de uma forma diferente. Porque no Universal, a pregação é só para envelope. Eles não pregam para edificar as pessoas, para falar a palavra de Deus, para deixar o Espírito Santo usar para falar com as pessoas. Não, não é nada espiritual, ali é só envelope, aquela coisa fria. E aí, eu não consegui mais ficar. E aí eu comentei na igreja que eu estava evangelizando, que eu acredito em sonhos, em revelação, porque Deus não mudou, Ele continua falando. O Espírito Santo não é imóvel, Ele não é inoperante, Ele é operante. E eu falei, eu acredito, porque o demônio manifesta lá, tudo que o demônio fala, eles acreditam. E quando o Espírito Santo fala, eles não acreditam, não está certo isso. E aí comentaram com o pastor, né, que eu falei isso. Aí o pastor começou a jogar indireta nas reuniões, eu já não estava gostando, eu já estava com vontade de sair. Aí o pastor marcou a reunião e eu percebi que era para me esculachar, né. E se ele me esculachasse, eu ia discutir com ele e o negócio não ia ficar bom, né. Se ele me ofendesse, eu ia processar ele, então não ia ficar legal. Então eu falei, eu nem vou, nem vou. E aí eu não fui mais. Aí eles ficaram me ligando, o que foi, o que aconteceu. Aí até o pastor da evangelização veio aqui em casa. Aí eu falei para ele, ele falou, olha pastor, eu vou fazer a obra de Deus. Eu sei que eu tenho chamada, eu não posso negar. Mas não na Universal. Eu faço em qualquer igreja, menos na Universal. Porque esses pastores não têm humildade. Eles não sabem respeitar os obreiros. Eles não sabem respeitar as pessoas. Não têm amor ao próximo, não têm humildade. São pastores arrogantes, prepotentes. Cadê o Espírito Santo? Cadê o Espírito de mansidão? Como que tratam as pessoas desse jeito? Aí eu falei, eu não volto para a Universal, eu não volto. E não voltei mais. Graças a Deus. E perdi muito nessa igreja. Não só dinheiro. Porque eu tinha o sonho de me formar. Me formei agora em Ciências Contábeis. Poderia ter me formado antes. Mas eles ficam infiltrando na cabeça da gente. Principalmente dos jovens. Você tem que estudar. Você tem que montar seu próprio negócio. Você tem que ser cabeça. Você não pode ser cauda. E muitos jovens abandonam os estudos por causa disso. E vai montar seu próprio negócio. Vai vender coisa na rua. Ele vai ao invés de arrumar um emprego fixo. Ao invés de concluir seus estudos. Fica focado naquilo. E muitos jovens, grupo de jovens, eles incentivam a parar de estudar. Ah, que você vai casar com o pastor. Aí a menina já não quer estudar mais. Porque vai ser esposa de pastor. Então é uma ilusão. Quantos pastores que saíram. Eu conheci um médico que saiu de lá e passou fome. Porque ele não teve profissão. E aí muitos abandonam a família. Aí quando sai de lá, a família também não quer. Mas você abandonou a gente por causa dessa universal. Agora vai pra lá, né? Aí o que acontece? Vê como que são hipócritas, né? Aí muitos que saem de lá nessa situação. Acaba virando mendigo. Porque não tem profissão. Não tem. Muitas vezes a família vira as costas. Vai ter que morar na rua. Aí eles têm conhecimento disso. Aí posta. Aí posta. Olha lá, ó. Sai do universal e virou mendigo. E quantas pessoas que eles... Que deram as casas. Que ficaram na rua. Porque imagina só, pastor. A cada seis meses tem a fogueira santa. Dentro de seis meses a pessoa não consegue nem colocar suas contas em ordem. Imagina que a pessoa vai conseguir comprar outra... Ela dá a casa dela. Imagina se ela vai conseguir comprar outra casa em seis meses. Não vai. E se cada seis meses a pessoa ficar dando tudo. A pessoa nunca vai ter nada. Lógico. É uma questão de lógico, raciocínio. Eu comecei a raciocinar assim. Eu falei, mas não está certo isso, né? Se cada seis meses a pessoa dá tudo, a pessoa nunca vai ter nada. Porque seis meses não é o suficiente para a pessoa nem colocar as contas em ordem. Imagina a pessoa comprar outro carro. A pessoa comprar outra casa. Que muitas das vezes a pessoa levou dez anos, vinte anos, trinta anos para comprar uma casa. Ela dá para o universal. Aí a pessoa fica sem casa. Aí muitas vezes a pessoa vai falar que você não deu o seu tudo. E continua sacrificando. Agora vai gerar... Será que você não tem mais casa? Vai gerar seu sacrifício. Vai vender bala na rua. Vai catar latinha. Vai catar papelão. Vai vender salgado na rua. Vai se virar. Vai fazer faxina. Mas gera seu sacrifício e tal. E a pessoa continua. Até a pessoa abrir seus olhos e sair fora. Aí a pessoa sai. Já deu casa. Já deu tudo. Sai sem nada. Aí eles postam, né? A imagem da pessoa. E falam que a pessoa virou mendigo porque saiu da universal. Mas eles não falam que a pessoa virou mendigo porque deu a casa para eles. Porque deu todo o dinheiro para eles. Deu casa. Deu tudo. Porque eles tiraram tudo da pessoa. Deu só uma pessoa sem nada na sarjeta. Entendeu? Eu, graças a Deus, eu não dei casa, eu não dei carro. Porque meu marido não concordava. Mas eu fiquei sem estudar. Porque eu ficava naquela. Ah, eu vou montar meu próprio negócio. Até tentei montar. Mas não deu certo. Porque a gente tem que pensar. Que para tudo a pessoa tem que ter dom. O empresário tem que ter dom de empreendedor. Ele tem que ter um dom para ser empresário. Não é todo mundo que vai ser empresário. Não é todo mundo que vai prosperar. Não é todo mundo que nasceu para ser rico. Mas eles inflitam que todo mundo que fizer a fogueira santa vai ser rico. Mentira. Quem nasceu para ser rico vai ser rico. Quem não nasceu, cada um tem seu destino. Não é igual o rico e o Lázaro. Lázaro era pobre. O mendigo foi salvo. E o rico não foi salvo. Então, a nossa salvação não depende de ser rico ou pobre. Não depende. Se Deus quiser prosperar alguém, Deus prospera. Igual eles falam, ah, a gente tem que ser a favor da política. Porque Deus fez Davi ser rei. Deus fez José ser governador. Só que você lê a palavra, você vê que Davi não queria ser rei. Era um menino. Deus quis fazer ele rei. José também nem queria ser governador. Nem queria. Ele sonhou porque Deus deu aquele sonho para ele. Mas nem ele entendia o que significava aquele sonho que um dia ele se tornara. Então, eles não tinham ambição para isso. Então, se Deus quiser tornar alguém governador, ele torna. Se ele quiser enriquecer, ele enriquece. Mas a pessoa não tem que ficar buscando a Deus em prol disso. E eu sou totalmente contra pastor se envolver com política. Ou é pastor, ou é político. Porque esse negócio de igreja está enfrentado. E eles ficam usando essa passagem bíblica para convencer as pessoas a votar nele. Ah, porque Deus é a favor da política. Porque Deus transformou José em governador. Só que é diferente. José é um menino humilde, um homem de Deus, um menino de Deus. Que Deus honrou ele. Diferente de muitos pastores gananciosos. Gananciosos. Que almejam a política. Deus conhece o coração. Deus conhece o coração de cada um. Deus conhece. E eu tenho fé em Deus. Que Deus vai derrubar essa Babilônia. Esse engano que é só universal. E muitas outras que estão surgindo por aí. Aquelas pessoas que são sinceras. Que são verdadeiras. Que estão lá. Eu creio que Deus vai tirar. Que Deus vai abrir os olhos. Quem for igual a eles. Falso enganador. Vai afundar junto com eles. Quem não for. Deus vai tirar e colocar em lugares corretos. Porque eu creio que existe igreja séria. E existe homens de Deus. Profetas verdadeiros. Que tem amor à palavra. Que tem amor ao reino de Deus. E que tem amor às almas. Que estão aí verdadeiramente para ajudar quem precisa. Enquanto esses falsos profetas. Eu oro e peço a Deus. Que Deus venha derrubar. Que Deus venha abrir os olhos. Que esses canais de denúncia continuem. Aquele que tem relato. Faça teu relato. Exponha sua dor. Porque assim. Eu dei muito dinheiro para essa igreja. Eu prosperei? Prosperei. Mas por causa da minha oração. Sabe? E eu vivi iludida. Poderia ter me formado antes. Hoje eu poderia estar com a minha carreira já. A vento em poupa. Mas eu estou aí. Estou recomeçando. Pensei. Não. Eu vou estudar. Vou atrás do meu sonho. Depois de muitos anos. Iludida com essa universal. Que eles enfiam na cabeça. Que você tem que ser calda. Que você tem que ser cabeça. Que você não pode ser calda. E fica com essas. Olha. Eu crio até raiva do linguajar deles. Tá ligado. Vai arrebentar. Eu não aguentava mais isso. Quando alguém falava perto de mim. Tá ligado. Vai arrebentar. Eu já ficava nervosa. Eu já ficava estressada. E esse de vai ser calda. E sempre eles inventam. Um linguajar. Um linguajar. Que até irrita a gente. Coisa de fanático mesmo. E aí. É uma ilusão. E a gente vê. Quantas pessoas iludidas lá dentro. Com esses pensamentos. E às vezes a gente tenta alertar. Vai ler a bíblia. E tal. E a pessoa fica até brava. Tem pessoas que me bloquearam. Pessoas de lá. E. Como eu era evangelista. Eu ajudava no Anjo da Madrugada. Igual meu esposo. Foi muito difícil tirar ele de lá. Porque ele falava. Ah. Mas a Universal tem projetos. Ele falou. Meu filho. Abre teu olho. A Universal não dá um pacote de arroz pra ninguém. Você tá lá. Você sabe. Que o Anjo da Madrugada. Quem ajuda são os obreiros. A gente ajudava. Meu marido dava carne. Às vezes eu dava arroz. Feijão. Tudo pra fazer a marmita. Pra levar pros moradores de rua. Porque a Universal não dá um dente de alho. A Universal não dá uma colherzinha de sal. Vou dar uma colherzinha. Pra salgar um pouquinho. Pra dar um temperinho. Não. Até gás. Até gás. A gente tinha que comprar até material de limpeza. No dia que era pra lavar a igreja. Eles pediam um material de limpeza. A gente tinha que levar material de limpeza. Que que é isso? E o dinheiro do Dizem? Me dá oferta. Né? Que é pra manter a obra. Que é isso, gente? Aí o que que acontece? Aí. Aí faz o Anjo da Madrugada. Tira aquele monte de foto. Tudo política. Tudo pra política. Porque o que diz. E aí eu lembrava. De Mateus Seis. Que diz que quando a gente vai. Dar esmola. Pra gente não ficar tocando trombeta. E lá eles tocam trombeta o tempo todo. Tudo que faz. Tem que tirar foto. Pra mostrar o que tá fazendo. Pra mostrar aqui. Aí. Monta aqueles. Aquelas cestas básicas. Que não são ele. É o povo que dá. O povo que ajuda. Aí monta cesta básica. Aí coloca o logo marca da empresa. Né? Porque aquilo ali é uma empresa. Aquilo ali não é igreja. Aquilo ali é um engano. É uma empresa. É uma empresa. Digo nem empresa. Porque a empresa tem. Você tem algum retorno. Alguma coisa ali. Você tem retorno do que? Ali você só perde o que você tem. Sua saúde mental. Sua saúde psicológica. Só isso. Seu dinheiro e tudo mais. E aí eles colocam lá. O logo marca da igreja. Né? Lá na sacola da cesta básica. Aí tira fotos. Filma. Aí quem não conhece. Pensa que a igreja universal. Ajuda o povo. Que a igreja universal é caridosa. Pede dinheiro. Mas ajuda o povo. Tudo mentira. Tudo mentira. Tudo mentira. Naquela construção do templo do Salomão mesmo. Ali eles pediram oferta com força. Na época eu tava. Eu tava firme na universal nessa época. Eu dei muito dinheiro. Ah que faz o seu voto. Que vai colocar o seu nome lá na coluna. Do templo do Salomão. Vai enterrar seu nome. Só feitiçaria isso aí. E a gente não conhece. Não entende. Aí eu dava assim. Dava muito dinheiro mesmo. É toda semana. Todo dia era campanha. Ah pra ajudar no templo. Tanto dinheiro que essa igreja tem. Tanto dinheiro que essa igreja tem. Pra construir. Tem que pedir. A igreja tem pra construir. Mas tem que pedir. Tem que pedir. Eles não cansam de arrancar dinheiro do povo. Eles não cansam. É algo assim. E a gente fica numa cegueira. Parece que o diabo prende as pessoas lá. Parece que a pessoa fica amarrada. Igual quando a pessoa tá no vício. Que a pessoa não consegue sair fora. A pessoa vê que aquilo não é saudável. Que aquilo não é bom pra ela. Mas ela tá tão envolvida naquilo. Que ela não consegue sair fora. Assim que é universal. A pessoa não consegue sair fora. O diabo prende ela lá. Entendeu? E aí é desse jeito. Essa é a enganação. Aí meu marido falava isso. Ah, mas tem obra social. Não, mas a obra social. Eles não fazem nada. O que faz é o povo. Aquilo ali é tudo pra política. Tudo. Principalmente na época da campanha. Na época da campanha. Eles fazem aquela pressão. Pra você ganhar voto. Pra você levar visitante. Pra você. Aí eles intensificam as células. Pra marcar as células na casa das pessoas. Pra quê? Pra eles pedirem voto. Entendeu? Fica coagindo a gente. A pedir voto. Sabe? Olha. Sinceramente. A melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi ter saído daquela universal. Aquilo ali é só engano. Meu Deus do céu. Sinceramente. Deus me perdoa. Mas eu criei uma raiva dessa universal. Que eu fico com dó das pessoas que estão lá. Trabalhando igual escravo. Gente. Faça a obra de Deus. Faça pra Deus. Não faça pro homem. Ali estão fazendo pro homem. Achando que tá fazendo pra Deus. Estão fazendo pra enriquecer. Enriquecer mais ainda aquele povo. Gente. Acorda. O homem tem record. O homem tem banco. O homem tem empresa. E outra coisa que vinha esse questionamento na minha mente. Ele. O chefão lá. Que eu não vou falar o nome. Ele pode ter rede de TV. Ele pode ter empresa. Mas pastor não pode ter nada. Engraçado, né? Que injustiça. Deus é o Deus da justiça. E aí. Cadê a justiça nisso aí? Quer dizer. Ele pode tudo. E os pastores não podem nada. Não podem fazer uma faculdade. Pra quando sair de lá. Ter pelo menos uma profissão. Não pode, né? Olha que Deus vem abrir os olhos. Eu oro que Deus vem abrir os olhos do povo. E o povo vem sair fora desse lugar. E denunciar. Aqueles que foram prejudicados. Que vinham denunciar. Eu só não denuncio. Porque eu não tenho como provar. As campanhas que eu fazia. Eu vendia meu salão. Eu vendia cadeira. Lavatório. Tudo. Secador. Tudo que eu tinha. Botei o dinheiro no envelope. Eu vendia celular. Vendia minhas coisas. Botava o dinheiro no envelope. Então, não fiz transferência. Não tem como provar. Essa questão também dos estudos. Dessa lavagem cerebral que eles fizeram. Que atrapalhou os meus estudos, né? Isso aí eu também não tenho como provar. Então, infelizmente. Mas aqueles que tem como provar. Eu aconselho a entrar na justiça. Entrar na justiça porque eles tem que parar de enganar o povo. Entendeu? Já que o Ministério Público, a justiça não para. Esses falsos profetas. Aqueles que foram prejudicados. Que vinham se reunir. Para tentar parar esse povo. Pelo menos diminuir um pouco. O estrago que eles fazem na vida das pessoas. O estrago que eles fazem na vida das pessoas.